Música Neste domingo a Unisocial Kids promoveu um evento dedicado às crianças, reunindo diversão, aprendizado e solidariedade em uma celebração única. A iniciativa que visa proporcionar um dia repleto de atividades recreativas e educativas aconteceu aqui. No Templo dos Maiores Milagres e atraiu centenas de crianças e suas famílias. Queria parabenizar a Igreja Universal por terem feito essa festa para as crianças. A festa está muito agradável, as crianças estão gostando das brincadeiras, das atividades, muito bacana. A gente vem para buscar a presença de Deus, mas eu acho interessante incorporar a família. Ter esse espaço para as crianças, ter o espaço para o jovem, tudo incorporado. A gente cuida da família de uma forma completa. Música A programação incluiu oficinas de artes, apresentações culturais e brincadeiras que estimulam a criatividade e o trabalho em equipe. Além disso, os pequenos puderam desfrutar de lanches saudáveis e receberam doações de brinquedos, promovendo a troca de experiência e solidariedade entre os participantes. É um momento onde as crianças e a minha filha estão tendo o momento de participar. É a primeira vez em si que eu estou conseguindo ter a experiência de trazer essa experiência para ela. Ela é bebezinha ainda, mas ela está curtindo bastante. E eu também. É uma grande oportunidade que muitas pessoas não devem ter condições de estar proporcionando isso para os filhos. Então é uma oportunidade que a gente tem de poder participar e estar todo mundo junto, aproveitando não só a oportunidade, mas sim que Deus nos proporciona através dos seus servos. É muito gratificante, porque a gente sabe que as crianças é o futuro, é a próxima geração. Então a gente tem que cuidar das crianças hoje para elas crescerem no caminho certo, que é o caminho de Jesus, porque a próxima geração, o futuro está aí. E eu acredito que as pessoas que vieram aqui hoje, com certeza elas vão receber mais alegria, um momento de alegria, um momento de felicidade. E para mim é um privilégio fazer parte desse evento. Os organizadores destacam a importância de eventos como esse na formação das crianças, promovendo valores de empatia e comunidade. O pastor local, junto com os voluntários, também participou do evento, ressaltando o papel da fé e da esperança no desenvolvimento. Eu estou aqui com o pastor Geraldo Bragas, responsável pelo grupo de evangelização aqui do Templo dos Maiores Milagres. Pastor, explica para as pessoas que nos assistem a importância e a mensagem do projeto Unisocial Kids que acontece hoje. Bom, esse evento tem como objetivo de dar atenção às nossas crianças, até porque é algo bíblico, né? Há um versículo na Bíblia que nos ensina a ensinarmos a criança o caminho em que ela deve andar, para que então, quando ela for velha, ela não se desvie dele. Então, no dia de hoje, não apenas prestamos aqui a assistência, o auxílio a essas crianças, mas como também uma oração, uma palavra, a peça teatral que foi executada pelas educadoras aqui do Templo dos Maiores Milagres e que trouxe uma mensagem de fé, uma mensagem de edificação e uma mensagem de fortalecimento às famílias. É uma tarde maravilhosa, onde a Igreja Universal, aqui na Avenida João Dias, está promovendo esse evento para as crianças. Eu trouxe hoje aqui minha sobrinha, meu filho e eles estão se divertindo muito. É bom tirar um pouco eles da rede social e trazer para o convívio com a Força Jovem, com a FTU, para melhorar o ambiente deles do dia a dia, porque a internet tira muita distração na internet. Esse evento está promovendo essa interação entre outras crianças. O evento foi uma celebração emocionante, unindo famílias e fortalecendo os laços em um dia inesquecível, marcado por sorrisos e momentos que ficarão gravados na memória de todos. Vemos dar esse apoio, esse trabalho com as crianças e hoje, comemorando o Dia das Crianças, sei que vai ser muito legal.